será que vamos decolar na Libertadores ou vamos continuar nessa azica? Ah cara, então, eu acho que na fase de grupos o Palmeiras tem tudo pra fazer de novo uma fase de grupos boa, né? Conquistar o tricampeonato da melhor campanha porque o grupo é tranquilo, acho que o Palmeiras já encaminhou bem tem duas vitórias, deve não sei se vence amanhã, mas acho que deve fazer a melhor campanha quer dizer, se não fizer a melhor campanha, acho que passa em primeiro tranquilo o problema é matar a mata, né? Eu achava o Flamengo um bicho papão, já deu pra ver que não é tudo isso, então assim, hoje se o Palmeiras pega o Flamengo, tem jogo dá pra bater de frente tranquilamente dá pra ganhar do Flamengo, dá pra tirar o Flamengo da Libertadores e o futebol argentino tá passando por uma crise, né? Aí você pega os principais rivais, River e Boca os caras tão passando por uma crise o time do River aí há indícios de que pode desmontar então, cara, essa temporada que parecia que o Palmeiras não ia ter grandes chances parece que tem não acho que é favorito pra Libertadores, tá? deixando claro, não acho mas pode ganhar pode ganhar e aí eu não sou membro aí calma que tem calma que é que analisando agora ainda, né? a fase de grupos acho que tranquilo agora não sei a próxima fase, né? e eu não sei como que o Palmeiras vai se portar também na Libertadores, né? não sei se é que assim essa temporada é tão atípica que assim se você for pegar do começo do ano imagina que não ia ter pandemia no começo do ano você ia falar mano o Palmeiras vai estar complicado, hein, cara? só que agora, mano é muito atípico o que aconteceu é isso que o Dona falou os caras estão em crise não sei se você for pegar o campeonato brasileiro, mano todo mundo que era favorito tá tá tropeçando nas pernas então, assim é parece a gente se a gente for analisar os outros times parece mais fácil do que foram outros anos é que assim é cada jogo é um jogo, né? igual os caras falam então a gente precisa esperar mas parece que isso, cara? por exemplo aparece cada um aqui, mano que eu vou te falar que porra é essa, mano? o que é isso? broderagem, mano? ah, Donati eu acho que é coisa feia é falar pra ele com o que eu vou fazer uma broderagem com a senhora aí pra essa senhora aí que eu vou fazer uma broderagem com ela